Gustavo Lima e Andressa Sui tá dando valor ao lado família e se divertindo a beça ao lado de seus filhos Gabriel e Samuel. Bora pro vídeo bebezada. Aquela foto família dentro da piscina não tem preço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu enchi de espinho a pele dele. Sério? Sim. Meu Deus. Como chama esse peixe? Baiaco. Gustavo Lima e Andressa Sui tá se deixaram levar. Na verdade se permitiram levar pela força do amor familiar em meio a toda essa rotina de trabalho necessário para manter sua família numa vida mais justa. Pois o trabalho duro é somente para proporcionar esses momentos impagáveis de nossas vidas. O momento em família é o prêmio de nossas existências. Até a próxima bebezada. Não se esqueçam de se inscreverem nesse canal, ativar a sineta das notificações e deixar o like.